Vou pegar ali o meu celular Deixa eu ver aqui o que é que eu posso Isso! Headshot! Vitória Royale! Vou jogar Fortnite Yeah! Vitória Royale! Tá, agora deixa eu dar o Devil Infinito Aê! Agora eu vou jogar um pouquinho de Pokémon Achei o Pikachu! Tá bom, eu já capturei o Pikachu Agora eu vou jogar um pouquinho de Fortnite de novo Cadê? Nossa! Eu vou jogar Fortnite Cadê? Headshot de novo Pistolada! Skr! Morri! Skr! Ali um cara! Matei! Pum! Aê! Não acredito que eu morri de novo Nossa! Só eu e outro! Só eu e outro! Nossa, mano! Ué? Vou matar ele! Vou matar ele! Skr! Ai! Morri! Eu vou ficar fora Já tenho uma Escopeta! Pum! Matei! Vitória Royale! Vou até fazer O desossado aqui Nossa! Muito bom! Cadê? Eu quero escolher aqui uma dança Que dança eu vou escolher? Ou eu vou escolher o coração de gelo? Yeeey! Eu vou jogar fora da minha casa Ele tá aqui Cadê? Vou tirar uma foto dele Isso! Dei um tiro! Nossa! Eu abri o bunker secreto do Fortnite! Uhul! O que será que é aquela casa? Ele vai entrar na minha casa Ele vai entrar na minha casa Melhor eu me esconder O dono da casa O dono da casa Tá do teu lado Eita! Toma cuidado pra não cair, tá? Sim! Vitória Royale! Uhul! Uhul! Cara! Eu já tenho 100 vitórias Royale Royale Eu já tenho 500 Patinete! Peraí! Estamos jogando o Fortnite na vida real? Ah! Então eu posso Nossa! Eu consigo fazer isso mesmo Vamos lá! São pró! Ok? Vamos derrotar aquele cara Uhul! Consegui uma minigun! Agora você vai ver! Que botão é esse? Eita! Ele matou o cara! Ha! Consegui! É... Vai embora! Vou voltar pra minha casa Caraca! Eu posso construir? Peraí! Se eu tô no Fortnite Será que eu consigo? Eu tenho celular! Isso! Então eu posso Deletar? Sim! Tá bom! O que que ele tá fazendo? Que botão é esse? Hum? O que que é que ele tá fazendo? Peraí! Eu já sei o que eu vou fazer! Ah! Hum! Botão! Deletar! Copy! Eita! Ah! 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 Grab! O que que é isso? Ah! Que! 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 Ele nem sabe que eu vou matar ele de esprevido! Ai! Vou sair do meu time! Peraí! Ai! Ele vai por ali e corre! Vamos copiar ele! Construção profissional! e para eu vou pegar o celular e plantar mil árvores pegar e aí e aí e aí e então perdi a árvore aqui eu não consigo me mexer de tuta árvore deixa que eu te salvo e não tá enxergando nada ah você chegou é vamos lá matar aquele sniper acho que eu prefiro ficar daquele jeito protegido melhor que isso morreu não só que eu sei bastante dano e aí e aí e aí e aí a gente tem que fazer isso Conseguiu voar Ah, sobe Ah, ele também consegue Me ajuda, mano Cadê tu? Tô aqui Ai, ai É tu batalhando? Sim Me ajuda Ele é muito poderoso Cadê tu? Isso Ah, você não sabia que eu podia fazer isso na vida real? Eu também não Vamos lá Toma cuidado Cuidado, ele pode sair em muitos lugares Já sei, eu vou voar Aí eu vou aqui Minha arma Eita Vou fugir Deixa eu pegar uma arma Eu tenho que arranjar tempo Que arma eu posso pegar Que arma eu posso pegar? Que sua Ai, ai Tem que ir aqui consumíveis Ah, morri Ele morreu? Não se preocupe Fortnite, você renasce Uhul Me ajuda aí Eu vou botar um monte de árvore Cuidado, o cara vai pirar em você Ah, é? Agora sim eu sei o que eu vou fazer Pega essa bazuca Pega essa menina Eu pego isso 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 Não sei de onde eu vim Cara, me ajuda ali Vou pegar minha coisa Ai, cadê ele? Ele tá ali escondido Ah, não tem mais munição Pera aí Se eu tô no Fortnite Uhul Já sei o que eu vou fazer Cadê tu? O que eu vou fazer? Vou dar headshot nele Quase Eu matei ele? Não, ele falou que Ele me matou Não, já sei o que eu vou pegar ele Surpresa Pera aí Ai, ai Dei só uma picaretada Pera Eu vou entrar nessa casa Barreira de árvore Ah, deixa aqui Já sei Vou pegar esse avião aqui E sair dessa casa com ele Pera aí Uhul Agora eu só tenho que deletar isso Colocar aqui no chão Tome, tome, tome Ele acha que eu sou burro Ele acha que eu sou burro Boa vida Adiós Oh Poré é bom pra vida Ah, poré é muito bom com a vida Ah, meu Deus Ali Agora você não Agora você Não há um Parar Tá, que eu não matei Prepare-se Eu me prendi Tudo bem Melhor que eu tô escondido Por favor, que isso dê certo Tare-a-tare-tare-tare-tare-tare-tare-tare-tare-tare-tare Eu me enchi demais Acho que eu virei o flash E enchi muitos baús Eita Roda, 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 Pereira... Ah! Wow! Ah! 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 Fica preso! Fica preso! Eu quero ficar preso! Eu preciso! Isso! Isso! Morreu! Boa! Obrigado! Dinastas! Eu vou ter que pegar meu avião! Fiquei nem as mãos! Voem! Você é melhor!